A CIDADE NO BRASIL 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 Oiii Pessoal daqui é o Martinez para mais um VIDEooo Bem pessoal do videozinho de hoje ... vou vos digamos assim a continuação à história né no vídeo passado Tivemos aqui, digamos assim iniciamos a parte nórdica, e eu desde o vídeo passado até agora, já explorei digamos assim algum bocado do mapa, já tivemos isto aqui, como vocês podem ver. Já fiz aqui as defesas, já tivemos aqui este centro da cidade também, já fiz isto aqui, só que isto aqui deu barracada, porque eu basicamente comecei a construir isto aqui sem ver que tínhamos aqui isto, depois deu barracada. Então decidi fazer isto, pronto, estas coisas todas, agora o que a gente vai fazer, vamos atacar aqui este forte ok, basicamente vai ser isto que a gente vai fazer, vamos atacar aquele forte, e por isso bora lá todos. Vou fazer aqui as forças todas, todas as forças que a gente tenha, bora lá então, acho que isto consegue aguentar mais ou menos, portanto, bora lá então ver como isto aqui se aguenta, porque temos aqui este centro da cidade que nos vai dar mais facilidades, portanto, ok, bora lá então. Temos aqui as forças todas, já temos aqui todas, portanto, bora lá. Estão ali entretidos em cima né, já abriram aqui o gate, pronto, já destruíram os gate, a gente agora vai atacar aqui este templo já, portanto, é isto que a gente vai fazer hoje. E barracada, não é por aqui que a gente vai atacar isto. Ah está aqui, ah elas têm aqui a entrada deste lado. Ah está aqui, ah elas têm aqui a entrada deste lado. Bora Matinas, come on Matinas. Ah, a cidade está aqui, ok, já tenho. Na boa, olha, até vai nos dar jeito, digamos assim, temos ali aquilo, digamos né. Um Captain, bewitch a destruíram no espécie tão febrado à tentativa dele que talvez não fique mais, né, młode. Estão ali ali a destruíram aquele, eles estão好好 zurdo disso e estão que a gente vai destruíram isto. A gente vai destruíram isto, bora, 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 a gente vai destruíram isto... Por favor, bora, bora, bora... Eles estão ocupados a destruíram isto e a gente deve destruíram isto... Oh, é hiodenum... Eu estou ocupado de fazer aquela merda. Fonix, tanto trabalho que eu tive a fazer isto agora é tudo destruído. Está-se bem. Sem stress. Tchau. 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 Fica lá distraído. Isto é o que chama tática de distração. Olá, o negócio de estar bem defendido. Ele está bem defendido. Ele está bem defendido. O que é isto? Não tem gente não. O que é isso? Não tem nada. Não tem nada. O que é isso? Estão destruindo a chuva? O que é isso aqui? O que é isso? 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 Tem espiga. Tem zoom dentro da espiga. Este aguenta até eu chegar. Se não aguenta, eu estou bem travado. Algo. Algo. Algo! 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 Ele é o doce. Vai! Vai! Eu vou mandar lobos para aqui. Vamos trancar aqui este lado. Anda cá filho, anda cá que a gente acabou de falar todos. É isso aí Matias. Bora, bora, deixa os gás, deixa os gás! Bora, 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 bora! É que vem, ferritar! Só preciso aqui de um. Que é o que vai fazer aqui a muralha. E vocês todos, voltam para a base. Algo que quiser. Ela é bem. É isso Matias, trabalha aí. Trabalhei, trabalhei, vou destruir aqui as minhas talas, está-se bem, é boa, um templo já foi, vamos explorar isto agora aqui a seguir, ok, ah pá, não sei, se devo explorar ou se devo construir aqui já o centro da cidade, isto é que eu não sei, mas a gente vai já fazer isto a seguir, não é possível construir uma muralha para... Foda-se o que é isto mano, este gigante torre aqui já, oh gajo, isso matei-me agora, o que é fazer, estamos a brincar com isto aqui. Agora, a gente tem este centro da cidade aqui, isto é mais daquilo que me está a engatar todo, não é? Não, algo, algo, alguma coisa, vamos construir arranjar aquilo aqui, o que é preciso? Não, isso matei, já tá, aqui já não passam mais, acabou-se, acabou-se a festa. Esquipa! Esquipa! Algo? Algo! Esquipa! Oeste discuí hammond Hjá? Sat Til orðustu slag No está lúpa Gigi queigi Til bú Ferir þar Ferir þar Atrás Desculpe! Desculpe! Bem, Matias, assim é que eu gosto, porque assim consigo ver tudo aqui. Desculpe! 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 Isso! Mata o muco! Baixa o bichinho! Eu vou destruir mais uns gates. Gostas disto, gostas disto. Gostas disto, mas tens de explorar isto aqui, meu. Isto não é assim como tu queres. Explora lá isto bem aqui, Matinas. Nossa, pá! lean pick! Ébilne! O quey, 무슨! Algo! Olhe! Olhe! Gostas! Gostas disto! initiateddadd Diz-me que não há aqui mais nada. Diz-me que é montanha. Ionese é montanha ou caraças, pá! O que é que é esta também? Algo. 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 Isto aqui ficou tudo aberto agora. Acho que sim. Ah Matias, tu estás assim burro. Tu podes construir... Tu podes construir casas. Agora que eu estou ouvido. Quem é a ganda? Algo. Já vou lá de construir casas lá. Está fechado. Algo. Estou conquistado isto aqui. Mostra isto aqui rápido. Ou seja, é ali. Aqui também tenho que fazer outra. Rápido, isso, isso, isso. Está fechado. Está fechado. Algo. Algo. O que você está fazendo? Isso aqui é ruim de fundo. Estou conquistado. Isso aí é muito bom. Estava em casa. Agora. Estás todo queimado esta cabeça. Agora. Agora. Porta-a-la. Agora. O meu irmão. Esqueci. O que? Agora. Um, ou um. Um, um. Descobri. O que vai? Finalizar. Pela-a-la. Demorou a um. Fala-a, vamos. Fala-a-la. Fala-a, tu. Vamos, meu irmão. E aí? Algo que toque! Algo que toque! Algo que toque! Temos espaço para largar os homens todos... E também tens castro! Uma muralha de 5.8. Rapidamente, bora! Matinho, os castro aqui é uma muralha! Tilboen! Algo que toque! Algo que toque! Algo que toque! Que bom! 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 Fua! Não sei que achou maluco! Não sei que achou maluco! Oh! Tranca aqui! Já rápido! Mal since... Ah... O Onyx. Mas... Eu sou maluco... É que ver... O que... Algo. A Mal... No station. E tamai, só chega a hora em... Não, não. Não, não. Estás bugado? WTF? Estava bugado ali o gajo? O que é isso? Bora, manda pra aqui. 200? Não tem o que? Não. Sim, está bem. Não. Manda pra aqui homens, manda pra aqui homens. Não, não. Manda, manda-os para aqui. Manda, manda-os para aqui. Quero atacar ali aquele templo agora. Quero atacar ali aquele templo agora. O instante. Quero. Vocês já acabaram aqui as madeiras? Caramba, vocês estão a trabalhar muito. Isto faz-vos mal. Estão a trabalhar muito rápido. Já está? Já está? Quero ficar trabalhando agora, irmão. Eu não sei. Desculpe. Algo. 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 Oque. Algo. 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 Come on, Martínez, vóna, mata aqui a esta tropa. Você é heredado. Vai pra aqui também. SOMETHING. Fone. Tilbuin? Nossa, não dá pra cá já o dia que ele. Tilbuin. Abraus. Abraus. Apoio 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 Eu tenho que preparar isto Skipan Tilbuen Apoio 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 Ouro Apoio 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 Isso! Constrói! Constrói! Isso mesmo! Bora! Vamos para aqui agora! Vamos atacar estes meninos! Estes meninos pensam que isto é tudo favas contadas! Mas a gente já vai ajudar! As favas contadas! Esperem ai! Esperem ai que a gente já vos vai dar as favas contadas! Esperem ai que elas já demoram as favas contadas! Demora muito? Ficam a fazer sarão! Vai para aqui todos! Bora! A gente vai atacar os meninos aqui! A gente tem mania que são bons! Ah! Olha os lobos! Bora! Ataca aqui! Bora! Não sei! Vamos atacar estes lobos que eu não gosto. Vai. Ataca aqui! Não has said a nation uphold. Para aqui agora! Não saw a nation uphold. O que é isto aqui? Bora! Bora! Para cima deles! Vai! 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 A menina! E este menino aqui! Bora! GG! Pronto! Salve! Vou gravar, ok? Depois vou destruir isto aqui offline e tal. Quando for atacar o último templo então depois gravo, ok? Bem, fica por aqui fora de produzir! Tchau! Tchau!